A outra coisa preocupante, que deixa preocupação a todos os moçambicanos, é da maneira como o juiz Efigênio Batista está tratando os assuntos. Porque ele não precisa ficar nervoso quando alguém fala do atual chefe do Estado. Acha que fica nervoso? Eu estive a assistir, ficou nervoso. E daí que indiferiu o pedido ou o requerimento da ordem dos advogados. A justificação que deu Efigênio Batista não convence? Não convence, porque vejamos, vamos por fase para melhor entendermos e os telespectadores entenderem. Se está a ser julgado e está em simultâneo a ocorrer alguma investigação em si, que diz que nada existe. Porque é o que o juiz diz, que foi às contas, nada encontrou. Isso tem que ser tão distraído, cometer um crime deste nível e depositar nas suas contas. Isso tem que ser tão infantil. Mas que ao longo do julgamento, aparece alguém que diz que não, o Evaristo Maussi é que ficou com os 500 milhões, é um exemplo. Por isso aquilo assado. E o juiz já continua a dizer que não apanhamos nada. Qual é o receio de ser chamado para o tribunal? Está ali o ex-presidente, entrou e saiu, ninguém lhe mexeu. Porque quem não deve, não teme. Mas quem deve, teme.